Agora hoje, você já gravou em espanhol e em japonês também, né? Foi. Você lembra ainda da letra em japonês ou só com colinha? Lembro, lembro, não. Eu lembro porque a gente fala assim, eu disse, meu Deus, eles inventaram, me propuseram gravar em japonês porque o dono da Sônia, um japonês, e adorou o show que eu havia feito no Havaí. Eu disse, puxa, queria tanto. Ah, já tocou no Havaí? Foi, pegou no Havaí. Que demais. Aí ele fez assim, pediu pra eu cantar. Aí eu disse, tá, então vamos ver uma música bonita que tem a ver. A música tem uma letra bonita que fala que você tem que andar sempre com os olhos para o alto pra que as lágrimas não caiam. Então mesmo um espírito forte, alegre que as outras canções têm. Mas é uma música japonesa? Uma música japonesa. Ah, achei que você tinha traduzido alguma das suas. Uma música japonesa que fez uma das únicas músicas que chegou a fazer sucesso no Ocidente, né? Nos Estados Unidos. Tudo uma música de mais de 20 anos atrás, chamada Sukiyaki. Na verdade, pra eles é chamada Uemuite Aruko. E aí a música eu cantava assim. E depois que eu faço, parece orubá, parece nagô, parece... Pode criar divisão silábica. Bem simples. Uemuite Aruko Namidaka Kobore Na Ione Nak Nagara Aruko Itori Potino Yoru ... E ooooh Itori Itori Truth Está Entução Es score